CPU, sou. CPU no QAP. O sistema de vídeo monitoramento detectou a entrada no município de duas caminhonetes roubadas. Recebemos ligações em que seis indivíduos com armas longas estão circulando pela Praça Getúlio Vargas, nas proximidades da área bancária. Este é o início da simulação contra ataques a instituições financeiras realizado pelo 64º Batalhão da Polícia Militar. As equipes foram acionadas pela sala de operações para, em seguida, executar o plano de contingência. O treinamento de pronta resposta é feito nas cidades da 18ª Região da Polícia Militar. A intenção é padronizar e reforçar os protocolos na disciplina tática. Acionadas as equipes pela sala de operações, CPU aciona o certo bloqueio da unidade e aciona também o plano de contingência. Dentro desse plano de contingência, as equipes de repressão qualificada, as equipes do tático móvel, passam então a deslocar para as imediações da área onde está ocorrendo o evento crítico, estacionam afastados e progridem em deslocamentos planejados até as proximidades para tentar frustrar a ação dos infratores. As equipes desembarcaram na Avenida São José, antes da zona quente, e realizaram a chamada incursão tática. O cerco feito com posicionamento dos militares é definido com o objetivo de cada guarnição. Os suspeitos também eram policiais, só que disfarçados. Neste momento é a etapa de aproximação das equipes. Já desembarcaram em um ponto distante do local do evento crítico e agora passam a progredir em deslocamentos planejados até o ponto mais próximo para tentar frustrar a ação dos infratores. Isso aqui é uma das técnicas de conduta de patrulha que é aplicada em terreno, em deslocamento ponto a ponto, onde os militares conseguem progredir por abrigos locais que tenham a possibilidade de se defender, oferecer defesa para eventuais disparos de arma de fogo. A simulação é dividida em algumas etapas. Primeiro acontece o recebimento da denúncia. Logo após, o acionamento de todo o cerco e bloqueio da área de unidade para que assim seja disponibilizado o efetivo de acordo com os protocolos e planos para execução. Onde ocorreu o fato, o protocolo nosso e a disciplina tática para a atuação desses casos é uniforme no estado todo. Então, onde aconteceu um fato, a gente vai estar adotando aquelas medidas. Onde, como eu disse, ao final a gente busca a preservação da vida, a incolumidade das pessoas, buscando também que os infratores se entreguem e que as providências subsequentes sejam adotadas, socorro às vítimas, aquilo que for pertinente, a condução dos infratores para a Polícia Civil, para que todo o procedimento seja feito dentro da legalidade. As equipes disponibilizadas para a simulação correspondem ao contingente utilizado no dia a dia de acordo com os turnos. Um trabalho de exigência e concentração dos participantes. Chegamos à fase final da simulação em um dos pontos de bloqueio. Recebemos da Polícia Militar os equipamentos de segurança necessários, já que o exercício da ocorrência é de alta complexidade. Sim, quando ela ocorre, por isso que a tropa tem que estar sendo treinada. Esse treinamento que a gente faz, ele é o tempo todo. A gente faz operações reais diariamente na área da unidade, visando a prevenção desse tipo de delito. Nós atuamos no caso de que o crime estivesse ocorrendo para que a gente adotasse os protocolos pertinentes. Mas preventivamente a gente atua diariamente. A mensagem de que a Polícia Militar está sempre se preparando, se aperfeiçoando para melhor atender a comunidade. E naqueles casos de maior gravidade, ocorrência de maior complexidade, está pronta para dar a resposta que o caso exigiu.